muito bom galera já riu vou ter que ficar falando não consigo mutar agora jogou sua mãe tira o som do seu celular enquanto tiver não tiver no bagulho azul confia porque o azul aconteceu nada ainda com as ideias eu esqueci de desmutar acho que ele tá de raque confiar no ciano a manhã não tô nem aí eu vou tirar o ciano eu não gostei dele confia pode confiar no ciano não confia não quem colocou quem colocou dinheiro com o jogo mano ele não deve ter gastado dinheiro com o jogo de verdade eu acho que ele tá de raque mano quem coloca com quem coloca confia com m tem que ser suspeito eu vou ter o cara acabou de falar todo de raque é o azul será que ele falou isso acho que ele tá de raque eu vim aqui né porque né só nós estamos tanto a vermelho matou na minha frente eu tava fazendo isso ou tá fazendo o cartão né e chegou a uma cor lá que eu esqueci né e daí eu fiz cartão de boa eu saí eu vi o vermelho saindo e um corpo tá tá confiado tá ligado aqui se senão for ele a gente perde né eu acho que você é o impostor eu tô acho que você é o impostor Se não for É você Não, não sou eu Pior que não sou eu de verdade É você Eu sei que é você Tchau Então gente Não sou eu E o Lucas tá discutindo de mim Eu não vou te fazer Eu sei que é tu Ah, tá desmutado Tá Eu vou falar a verdade Não sou eu Tô sendo bem sincero Eu vi o vermelho entrando na sala Eu vi o vermelho saindo na sala no caso E tava o corpo do meu lado Tem bagulho Chamado Eu tenho lixo Você quer ver o lixo? Vamos lá na eletrica Se for você não me mata agora não Não sou eu Aí tá quem Tá Vou confiar em você Fica perto de mim Fica perto Fica perto Fica perto Ó Me segue Me segue Fica perto Fica perto Fica perto Fica perto Fica ô Eu vou ser bem sincera Porque o cara é um lixa O vertical Né, amor? Eu tô com o meu corpo lá na arma Eu não vou confiar você Eu tô literalmente com o meu corpinho Lá na área Eu tô morto, Lucas Tira o vertical porque ele é muito lixo Ah, eu tô confiando Se não for verde claro Se eu for verde claro, você vai fazer o que? Vai me acusar? Mas eu tô morto, moço Não tem nada que você possa fazer Eu não tenho nada por ter Eu tô na flor, daí dá Eu vou de verde espinho Eu falei errado Como é que você falou errado? Cara, eu não tenho... Lucas, não é o verde escuro Eu vou ter o verde escuro, filhão Você não me deu... Você me falou aquele bagulho lá Que me fez convencer que era ele Ele literalmente me matou nas armas Interessa, você... Você fez eu acreditar que o Nérico Falou na seguinte frase E o que eu tenho a perder Exatamente o que eu tenho que perder Eu já tô morto Então, mas você falou pra mim Que adianto Eu falei, se for... Eu não quero perder a partida Eu tô na flor da idade Matou na minha frente Olha o cara falando aqui Ciano, ciano Porque o verde claro Matou na frente dele Por que o ciano? Fala logo o que é o lixo Desse verde claro Calma, calma Oxe, eu vou... Por que você não tá cozinhando o roxo? Porque eu tô com medo de você Tá me irritando E tá... Eu vou desistir Meu Deus, tu é burro Você vai eliminar dois inocentes Dane-se Eu sou assim Ah, é muito jumegue Jumegue? Que jumegue? É uma mistura de jumenta com o Jack Oxe, ele é o cujo sem prova Eu achei que era ele Você tava com o corpo aí Eu achei Qual é essa lógica? Você viu um corpo e falou Se não for o ciano Meu Deus, vocês vão eliminar mais de sete de uma vez Aê, boa Acertou um Agora é seu e no verde claro Que por acaso me matou Ó, eu tô falando mal serão Não foi ele que me matou Foi o verde claro E o verde escuro tá reclamando aqui Que matou na frente O ciano matou na frente O verde Vamos Vamos Lucas Lucas, confia em mim Tô com medo de confiar em você Você quer ver meu espírito? Vai no lixo Vem ver meu espírito no lixo Não, eu sei que você morreu Hã? Eu sei que você morreu Eu sei Eu vou te mostrar Sai daí, Lucas Lucas, sai daí Você vai morrer, morreu Nossa, que sorte Fica aí no lixo Contei pelo meu lixo Não Não, eu vou ficar lá no meio Com medo Lucas, você vai morrer, trouxa Você vai morrer de tudo Como é que faz isso? Vai morrer de tudo Não, você tá parado em mim Trouxão Eu vou fazer a questão Tipo, não tem posteiro Eu vou ir com a faca Você vem E entra em cima de você Como é que faz isso aqui? Essa task Qual? Esse aqui que eu tô aqui Não sei Eu não tô mais inteligente Eu não tô nem aí pra tua vida mais Ele deixou Você deixou o cara Que me matou vivo Um amigo de verdade Não faz isso Tá bom, Samuá Eu vou confiar em você Eu só queria saber O que é que eu vou fazer nisso Eu vou falar Onde você tá Que eu já vou aí Eu tô na enfermaria Ah, é Você tem que sair Você tem que esperar um minuto E aí? Tem que esperar um minuto Do lado de fora E daí quando você entrar De novo na teste Vai ter uma coisa Que vai tá com cor diferente Daí você mata A coisa que tá com cor diferente E aí clica nela Daí ela sai O verde tá escondido na ventilação Ele não quer sair Cara, eu vou cruzar o verde claro Você tem certeza, né? Tem Cara, se não for ele Que eu vou entrando na vente Amarelo ou vermelho Não, é o verde Verde fez chibi lá Ou ele não fez chutes E de lixa Fala logo que você Você viu o entrando na vente E que o chute já tava feito Mas você Ele não é ele, seu amor Lucas Eu já falei que eu vi na vente Lucas Eu já falei que eu vi na vente Não, eu vi É verdade Espero que eles tenham voltado Que eles tenham voltado no bicho Porque senão eu vou ficar muito pito Eu vou até sair da... Aí, boa O amarelo é o único que... Mano, se não for ele Eu saio do jogo Enganada Ganhamos Boa Mentira, ganhei seu triplomate com essa merda Terceira vez seguida Eu estava fazendo o teste Lucas É você, não é? Não É você, não é? Então eu tenho que comprovar Tem alguma tese pra provar? Tem Tem? Tem Tá, então vamos ver se você pode Ele tem lixa, então eu posso provar Eu também tenho que provar Ok Tá todo mundo perguntando quem O laranja não fala Eu vou votar no laranja Só por... Eu vou votar nele não Eu votei Eu vou dar escape Porque eu não acho que é o laranja A gente vai tirar uma pessoa inocente Eu acho Eu acho Eu não acho Deixa... Votei no laranja Ai meu Deus Seu mais uma pessoa É o rosa Porque esse... Porque... É o rosa... Hã? É a rosa Eu não sei o porquê Ah É o rosa Porque ele estava do meu lado Hã? O que eu senti disso? Ah, deve ser uma criança jogando O rosa ficou perto dele E daí... Ele deve estar xingando Tanto agora Tanto agora Vai na enfermaria Peraí você Eu tô no lixo Pera, eu tô chegando É você, né? É você Não, eu tô vindo aqui com o avião Prova? Pode ir? Vai, Lucas Vem na enfermaria comigo Vai, prova lá Enfermaria, vem cá Não Não, vem aqui Tem que fazer lixo Não, não tem lixo Tem enfermaria Eu tenho aquela do... Pera, pera Deixa eu pegar a gasolina Tá, bora Vem cá O avião acabou de matar Na nossa frente Ai Robson Me conta Você não viu a gente? Matou na nossa frente Vermelho Eu vi Com o Vermelho Já voltei Nossa Que trouxa Será que a visão Tá muito baixa E não for eu É ele Por que ele manda uma dessa? Quem você acha que vai cair nesse truque? Tá Já que não é você Eu confio que não é você Pelo menos eu acho que não é você Tem o amarelo e o rosa Percebi E nós dois Eu tô confiando que você tá falando certo O próximo que morrer Significa que a gente perde o jogo Eu não vi você fazendo a testa do lixo Porque eu não fiz o Como assim? Eu tenho esse cara Ah não Vem Eu tenho lixo Eu posso ir lá provar Agora mesmo Vem Deixa eu me provar Não, eles vão achar que sou eu Vem logo Por que? Porque eles vão achar que sou eu Tá, vem cá Deixa eu me provar É você, não é? Não sou eu Você não me mata agora Vai, deixa eu fazer o meu lixinho Não sou eu, pô Aqui, ó Agora vem me segue Me segue Me segue Não, bora por aqui Por aqui, vem por aqui Tá bom Vamos por cima Tá Já tenho rosa Eu falei que não era Eu estou muito irritando Amor, calma aí Me explica um negócio Existe algum tipo de hacker Pra não ser impostor? Eu também estou pensando em acreditar Caralho, a visão está muito ruim Eita Espera, a visão ruim é só a visão do impostor Lucas Eu estou com a tela preta, você idiota Hum Sei Você quer que eu compartilhe tela? Não, obrigado Eu estou tendo que confiar no meu instinto de saber digitar no teclado Ou simplesmente olhar no teclado Porque eu estou digitando Tá Eu acredito Que é o rosa O rosa O rosa, por quê? Porque Ó Deixa eu explicar Eu tinha subido Não Não era o rosa Era o azul escuro Eu tinha subido E o azul escuro subiu comigo As coisas de que ele andou do meu lado E fingiu o teste Eu acho que ele fingiu o teste Pelo menos Tá É Mas, sabe Se qualquer coisa Eu vou skipar Eu vou skipar Eu também dei skip O Adriel achou um corpo Ou a Emily caiu de saver Mano, quem que foi o retardado que votou em mim? Não fui eu Mano, na moral Eu não estou fazendo nada, tio Agora que minha tela votou na nota Ó, eu tenho scan E não tenho lixo Que triste Você tem scan? É Então me prova Eu não vou fazer agora Eu vou fazer só quando me acusarem Porque daí eu tenho como provar Entendi Eu sempre guardo esse tipo de teste Pro finalzinho Quando sobra pouca gente Porque daí eu sei que vai ser o último Meu Deus Eu tenho Três testes no ADM Lucas Eu vi O que, tio? Não fiz nada Matou na minha frente, Lucas Não fiz nada, tio Como você pode? Não fiz nada Eu só estava bem longe, cê Mas me escuda Não fiz nada, velho Por quê? Eu estava escrevendo de escuro Escuro Só que não estava assim De escuro E daí apareceu Você quer assistir Vimatando 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 Tô na flor Ele deu o skip Coitado Nossa, eu vi essa cena Eu passei pelo roxo Mais uma cor Falei Ah não O que? Ele não é impostor Eu sou daltônico Não é possível Eu vi o azul escuro É sério Ele matou na minha frente Vimatando Vimatando Você está um pouco Ah, você falou Foi o azul escuro Não Foi o azul escuro Eu passei E o roxo está fazendo Os shields Com o azul escuro E daí eu falei Ah, vou subir de novo Para a comunicação E daí eu vi O azul escuro morto E o preto E o azul escuro Tenho Scan Vamos Lá Tenho scan Será que a Gabi Eu dei o skip Ó, a Ana falou Que quer ver meu scan Então ela deu o skip Se você der o skip Também eu não morro Eu dei o skip Tá, então eu não morri Se eu der o skip Eu não morri Aê, boa Bora lá Ai É sério Eu acho que eu estou Ficando daltônico Não é possível Tenho certeza Que eu vi o azul escuro Vem cá, gente Dá pra ver? Eu sabia Eu sempre soube Eu ainda falei No início do jogo Era o rosa Eu sabia Foi você que matou Na minha frente E entrou no duto Ou foi o rosa? Fui eu Caramba Eu sou muito É sério Sem brincadeira Eu sou muito daltônico Eu tenho certeza Que eu vi o azul escuro Eu vou aumentar a visão Não, abaixa Tem que abaixar E ainda se dedurou No início A minha tela Está toda preta E eu falei A visão do impostor Que é pequena Porque eu já fui impostor Eu dei uma sacada rápida Pode confessar Tá Pelo menos Você não me matou Então estou feliz Obrigado Mas enfim Não é live Isso aqui Eu vou cantar aqui Eu vou cantar aqui